A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente.